Vai, não vai? Já mamou, agora vai comer uma chipa, né, neném? É um pão de queijo. Canta pra vovó o pão de queijo. Pão de queijo. Isso, pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo. Pão de queijo. É pão de queijo? Você gosta de pão de queijo? Pão de queijo é pão de queijo. É? Eu vou dar uma mordida nesse pão de queijo. Cadê o pão de queijo? Cadê o pão de queijo? Vamos procurar. Está aqui o pão de queijo. O pão de queijo. Cadê o pão de queijo? É? Ai, que delícia. Vovó fez pra você. É a vovó que fez. É. É muito lindo esse neto da vovozinha. É. Não é o pão de queijo também. É o que eu pedi o meu desconto.